Nosso entrevistado de hoje é o candidato do União Popular, Luciano Schaefer, que tem como vice Amanda Benedetti, do mesmo partido. Seja muito bem-vindo, candidato. Um minuto para a sua apresentação. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Luciano, do MLB. Sou morador de Sarandi, atingido diretamente pela enchente. Eu perdi a minha casa nesse processo. Já atuo há 10 anos no MLB, que já tem 25 de muita luta em todo o Brasil, lutando pela reforma urbana, construindo ocupações de prédios e terrenos abandonados, que no nosso entendimento deveriam ser destinados à moradia popular. E a gente viu com o problema da enchente que, na nossa cidade, esse problema foi aprofundado. E a unidade popular, já tem 5 anos, é o partido antifascista do Brasil, criado pelos movimentos sociais que estão indignados com a atação dos demais partidos. Muito bem, vamos às perguntas, então. Você falou que é morador da Zona Norte de Porto Alegre, lá no bairro Sarandi, teve a casa atingida pelas enchentes. Se for eleito prefeito, quais são os planos, o que pretende fazer para evitar que novas cheias atinjam a cidade? Olha, o ponto principal da nossa candidatura é o fim das privatizações, que o Sebastião Melo tem aí vendido à nossa cidade. E o ponto principal é cuidar dos bairros dos pobres, os bairros pobres da nossa cidade. E a reconstrução do DEP é parte fundamental também do nosso programa, porque ele surgiu lá nos anos 70, devido àquela grande enchente que teve, e no decorrer do período ele foi sendo precarizado até a sua extinção. E vimos agora, pela gravidade do problema que enfrentamos, o quanto ele era necessário para garantir a segurança da nossa cidade. Então é esse departamento que vai fazer a limpeza das bocas de lobo em toda a cidade, vai reconstruir os diques e fazer a devida manutenção e melhoria nas casas de bomba. E o DEMAI, que deveria estar cuidando disso agora, desde o Marquesã, não está cuidando por conta da precarização também que esse departamento tem passado. Chegou a ser 3 mil funcionários, agora estão sendo mil, com o objetivo de privatizá-lo, certo? Entregar esse patrimônio do povo de Porto Alegre para os empresários amigos do Sebastião Melo. Em termos de infraestrutura, ainda pensando um pouco na questão das mudanças climáticas, você falou das casas de bomba, dos diques, muro da Mauá. O que a gente precisa mudar para deixar a nossa cidade mais segura? Olha, a parte fundamental é administrar com o povo da nossa cidade. Porque os atuais governantes, principalmente o Sebastião Melo, atuam para deixar os ricos mais ricos, entregar o nosso patrimônio. Fez isso com a Carris, quer fazer com o DEMAI, já tem feito isso com os postos de saúde. Então, acreditamos que enfrentar essa privatização vai fazer, e se dedicar, passar todos esses setores e trabalhar dentro das secretarias, atuando junto com o povo de Porto Alegre para melhorar a nossa condição de vida. O muro da Mauá, o que a gente precisa fazer, pode ser substituído, mantido? O muro da Mauá tem que ser fortalecido, porque, inclusive, é isso. O sistema de proteção, ele tem que vir desde lá do Rio Gravataí, precisa ir até o Lami. E o muro da Mauá faz parte, é uma parte desse sistema, que precisa ser melhorado, as suas comportas recolocadas, mas é necessário também investir nos outros, na outra parte, não somente nele. Mas acreditamos que ele deve ser mantido e reforçado. Para melhorar a mobilidade urbana aqui na capital gaúcha, candidato, você sugere uma tarifa zero para o transporte público e uma Carris 100% pública também. Só que a Carris acabou de ser privatizada. Como é que, na prática, é possível viabilizar esses projetos? De onde viria o dinheiro? Anualmente, a Prefeitura de Porto Alegre subsidia as empresas, certo? Em 2023, foram 124 milhões de reais que foram entregues às empresas privadas. E passou também esse processo agora de venda da Carris. Passou antes com a demissão dos cobradores, com a alegação de que iria diminuir a tarifa. E perceba, não diminuiu. Inclusive, ela foi mantida nesses últimos três anos como a contrapartida de entrega da Carris para esses empresários embolsarem todo esse valor que é a entrega através da tarifa. Então, perceba, a gente paga duas vezes, tanto com o subsídio que a Prefeitura já paga para as empresas e os R$ 4,80 que pagamos cada vez que passamos na catraca. Então, se a gente somar esses valores com aqueles que são entregues à ATP, Associação dos Transportadores de Porto Alegre, via Vale Transporte, a gente consegue sim construir um fundo que é possível devolver já de imediato o meio passe para os estudantes e a gratuidade para as pessoas acima de 60 anos. E, no decorrer do tempo, eu acho que temos condições de sim construir um passe livre para todos os trabalhadores, porque dinheiro tem. O critério seria a renda? Como é que funcionaria esse passe livre? Ou é para todos, em geral mesmo? Para todo mundo, em geral, é possível. A gente já tem todos esses valores que são entregues. Inclusive, a parte fundamental seria o lucro que essas empresas têm, ele vai deixar de existir. Então, vai ser entregue para a empresa pública que a gente quer construir e administrar o transporte, porque a saúde e a educação são direitos gratuitos que as pessoas vão lá e acessam. E o transporte também pode ser um direito garantido como deveria ser. Não pode ser mercadoria, tem que ser um direito para garantir a boa circulação das pessoas na nossa cidade, para o seu momento de lazer, de cultura, os desempregados. Não tem condições de procurar, muitas vezes, emprego, porque falta dinheiro para passagem. Então, a gente acredita que sim, é possível. Paulo, você falou em educação, saúde, educação, candidato. Vamos, então, para as perguntas de educação. Turno integral é uma das suas bandeiras de campanha também nas escolas. De que maneira implementar isso, sendo que muitas escolas têm um turno de manhã, uma de tarde e precisaria, provavelmente, de mais contratações? Com certeza. Contratações via concurso. Inclusive, garantindo os monitores para as crianças PCDs e atípicas que, passando pela cidade, durante a nossa campanha, nós conversamos com diversas mães que afirmam que não têm condições de deixar os seus filhos nas escolas por conta da falta desses profissionais. E a questão do financiamento também. Compra-se muitas vagas na rede privada. E acreditamos que esse dinheiro, se bem investido, ele é possível se construir uma rede municipal, as próprias creches. Lá no Mário Quintana, estivemos visitando uma das seis creches que estão abandonadas. Iniciou-se a obra e elas não foram concluídas. E pegando esse dinheiro, que é transferido para a rede privada, na compra de vagas, a gente tem condições de terminar essas creches, parar de comprar vagas e investir na melhoria e construção da rede municipal. Acho que é isso que é o fundamental. Com o ensino integral, inclusive? Com o ensino integral, inclusive. É possível. E quais as propostas para melhorar a nossa saúde, o atendimento em saúde pública no seu plano de governo? Tem uma ênfase grande, por exemplo, na questão da saúde mental. Quais seriam as outras prioridades? Hoje, os postos de saúde da cidade de Porto Alegre estão sob gestão privada. Sebastião Mello entregou para os hospitais a gestão dos postos de saúde. Então, mais uma vez, desvio de dinheiro público para a mão das redes dos hospitais, que hoje gerenciam esses postos de saúde. Então, a gente acredita que, contratando funcionários através dos concursos públicos, conseguiremos melhorar o atendimento nos postos de saúde e também esse dinheiro que vai para o lucro desses empresários ser destinado para o atendimento. Contratando os funcionários especializados, inclusive da saúde mental, que hoje a gente também, é bem difícil receber esse atendimento e acreditamos que é possível melhorar muito, tirando esse dinheiro dos empresários. Será que é suficiente, realmente, criação de um laboratório de medicamentos, por exemplo? Também outra ideia que você traz, se puder explicar e detalhar também de onde viriam os recursos. As grandes empresas farmacêuticas fazem um lobby incrível para manter os seus grandes lucros, inclusive barrando medicamentos. A gente acha que aqui é possível a gente fazer, pelo menos, os medicamentos básicos que são entregues nas farmácias, construir esse laboratório para a gente ter condições de atender as primeiras necessidades nos postos de saúde. E esse dinheiro a gente sabe também, tem uma série de fundos nacionais que é possível fazer da saúde excelente aqui em Porto Alegre. E como fortalecer a atenção primária? Hoje, o atual candidato está dizendo que melhorou a atenção primária construindo as equipes de atenção primária. A gente sabe que não é um quinto do que é necessário. E se a gente parar de defender os interesses privados e passar a cuidar dos interesses do povo de Porto Alegre, a gente vai ter condições de chegar a uma quantidade muito maior de equipes de atenção básica e fortalecendo também os agentes comunitários, que é preciso que eles atuem. São os primeiros a atuarem. Quando a gente vai lá fazer o cadastro, desvisitam as nossas casas e a gente precisa aumentar o número desses funcionários, contratando através de concurso público. Acho que é assim que a gente vai melhorar a atenção básica. Em termos de moradia, que você também tem destacado bastante, quais seriam as propostas? Olha, o DEMAB hoje, ele está entupido de cadastro. Porém, ele não constrói casa. Ele só aparece no momento que as pessoas estão sendo despejadas, porque o povo se organiza e ocupa os espaços para fazer a luta pela moradia. O MLB constrói ocupações urbanas ocupando esses prédios abandonados. Tivemos aqui em Porto Alegre a Lanceiros Negros, temos a CPE na Farrapos e mais recentemente a ocupação Sara Domingues. E esses prédios precisam ser destinados para moradia popular e construção de casas. A gente sabe que o MLB é uma das entidades nacionais habilitadas no Minha Casa Minha Vida e a Prefeitura também pode ser uma entidade. E a gente, resolvendo o problema da moradia, fala-se em 70 mil unidades em Porto Alegre, a gente vai também melhorar a vida de quem paga aluguel, vai pagar menos aluguel. Porque construir casas vai fazer com que o valor dos aluguéis sejam diminuídos. Vamos diminuir a inflação da cidade, inclusive. Candidato, vamos para as considerações finais, então. Cerca de 30 segundos para se despedir. A Unidade Popular é o partido antifascista do Brasil, construído a partir das lutas dos movimentos sociais. Então, a gente quer que você conheça a Unidade Popular, monte um núcleo do nosso partido no seu bairro, assim como dos movimentos que construíram esse partido, que está aí atuando no Brasil inteiro. Vote na Unidade Popular, vote no socialismo, vote 80. que está aí ela procurando transferências, 头 todo o paperado da Unidade Popular. Obrigado.